Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bençãos extraordinárias. O tema de hoje, em Deus nos gloriamos. Uau! Leitura bíblica, Salmo 44, versículos 1 a 17. A palavra diz, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Tu expeliste as nações com a tua mão, mas a eles plantaste, aflingiste os povos, mas a eles entendeste largamente. Pois não foi pela tua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena livramento para Jacó. Por ti derrubamos os nossos adversários, por teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, nem na minha espada me podes salvar. Mas tu nos salvaste dos nossos adversários, e confundiste os que nos odeiam. Em Deus é que nos temos gloriado o dia todo, e sempre louvaremos o teu nome. Mas agora nos rejeitaste, e nos humilhaste, e não sais com os nossos exércitos. Fizeste-nos voltar às costas ao inimigo, e aqueles que nos odeiam, nos despojam à vontade. Entregaste-nos como ovelhas para o alimento, e nos espalhaste entre as nações. Vendeste por nada o teu povo, e não lucraste com o seu preço. Puseste-nos por opróbrio aos nossos vizinhos, por escarne e zombaria àqueles que estão à roda de nós. Puseste-nos por provérbio entre as nações, por ludibrio entre os povos. A minha ignomia está sempre diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. E a voz daquele que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu pacto. Uau! Em Deus nos gloriamos. Presta atenção. O salmista começa exaltando a Deus pelos seus feitos na antiguidade, reconhecendo que as vitórias não foram alcançadas por méritos ou esforços humanos, mas pela intenção poderosa de Deus. Versículo 3 Agora, porém, os tempos são outros, e as novas gerações não conservaram a sua fidelidade ao Senhor, e por isso foram derrotadas. Versículo 9 Hoje, no Brasil, muitas famílias de cristãos vivem das glórias do passado, lembrando-se das bênçãos antiguas, sem reviver a lealdade e o fervor com que as passadas gerações serviram ao Senhor. Parece que se esqueceram do nome do seu Deus e passaram a confiar nos deuses da prosperidade, do poder secular e do bem-estar, e perderam a visão da sua missão no mundo. Não podemos viver das glórias do passado, porque o mesmo Deus a quem as gerações anteriores serviram com tanto ardor, é o Deus a quem nós, hoje, devemos servir com o mesmo fervor e a mesma consciência de uma missão a realizar na terra. Palavras que alimentam. Dois pontos a destacar no dia de hoje. Primeiro, Salmo 44, versículo 3 Não foi pela espada que conquistaram a terra, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto por causa do teu amor para com eles. A história edifica, a história encoraja, A história ensina, a história engrandece a Deus, a história oferece resistência soberba, a história rende ações de graças, a história é um dos maiores patrimônios da raça humana, não só no sentido cultural e científico, mas especialmente no sentido das relações entre a criatura e o Criador. A rigor não existe história secular, ela é estreitamente religiosa, é por isso que se fala acertadamente que Deus é o Senhor da história. Os Salmos destacam o valor da história. Um deles lembra a história da atuação de Deus desde a criação dos céus, da superfície sólida do planeta, dos grandes luminários, até o êxodo do Egito e a formação do Estado de Israel, misturando sucessivamente cada intervenção de Deus com o seu amor, que dura para sempre. Salmos 136 No Salmo 44, o poeta valoriza esse tipo de história que não se esquece de envolver Deus e revela qual é a sua fonte. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Versículo 1 Por meio da lembrança histórica, o salmista entende outra vez que o grande herói da história não é o elemento humano, não são o arco e a espada, mas é sempre a mão direita de Deus, seu braço e a luz do seu rosto. Esta é a verdadeira história, como religião e como ciência. Palavras que alimentam. Segundo e último, versículo 17 Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. Hoje o Espírito Santo quer nos ensinar sobre a importância de nós cuidarmos com nossos sentimentos em relação a Deus, seja nos bons momentos ou nos maus. Não podemos emprestar nossa boca para que a murmuração tome conta. O maior trabalho do inimigo é fazer nós pecarmos. Por isso, através de Jesus, conseguimos nos remir. Contudo, a ingratidão é algo que Deus abomina. Podemos não entender tudo o que acontece em nossas vidas, mas não podemos esquecer daquilo que Ele já fez, como nos limpou, nos libertou, nos salvou e nos deu uma nova vida. Às vezes, nos achegamos a Deus só nos momentos de dor e quando tudo se acalma, simplesmente nos afastamos e já não buscamos com a mesma intensidade, sendo que, num momento de calmaria, é que teríamos que buscá-lo com maior intensidade, pois, na teoria, temos mais vigor, mas acabamos diminuindo os momentos de busca e só voltamos quando as coisas começam a desandar. Dias realmente maus estão por vir e quem tiver uma bipolaridade espiritual vai ter dificuldade de se manter firme na caminhada. Precisamos nos apegar à comunhão com o Espírito Santo todos os dias, mergulhar na palavra, não apenas orar, mas falar com o Pai, de uma maneira pura e simples e não de uma forma ritualística. Mesmo que dias maus se aproximem, dias sobrenaturais também virão e só experimentarão quem realmente estiver atentos ao mover de Deus. Receba essas palavras na santa autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Senhor, renova sobre nós o teu poder para que o evangelho de Jesus continue a crescer em nossa terra, sobretudo na nossa família, na nossa comunidade, com os nossos parentes queridos. Muito obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. O único pedido, nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Graças a Deus. Amém.